Você sabia que tem três tipos de insônia? Assista a esse vídeo agora e conheça esses três tipos de insônia. Você está no canal do Otueli Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que zumbido no ouvido pode causar insônia? Se você acha que sim, deixa aqui nos comentários. Se você acha que não, também. E justifiquem, porque sim e porque não. Porque eu vou dar uma lida e vamos fazer uma enquete para saber se os nossos inscritos, se a nossa comunidade tem insônia por conta de zumbido. A insônia pode ser dividida em três tipos. E eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito em nosso canal. Ele fez o comentário em um vídeo que eu falava de insônia. Ele disse, por que você não fala da insônia terminal e da insônia intermediária? Então, ele fez esse pedido e eu estou atendendo ao pedido desse inscrito. Então, vamos lá. Três tipos de insônia. O primeiro tipo de insônia é a dificuldade para se iniciar o sono. Essa dificuldade para iniciar o sono é também chamada de insônia inicial. E a que se deve? Na grande maioria das vezes, essa dificuldade para iniciar o sono está relacionada à ansiedade. As pessoas ansiosas vão se deitar e começam a ficar pensando nos problemas da vida, nas coisas que ocorreram durante o dia. E na hora em que se deita, ela fica fomentando aquilo na cabeça, acelerando os pensamentos e não consegue entrar no sono. A dificuldade para iniciar o sono é muito frequente e para ela existe tratamento específico. Porque nós temos remédios que são de ação rápida, porém de efeito por curto tempo. Então, se a pessoa tem uma insônia inicial ou a dificuldade para iniciar o sono, o ideal em termos de tratamento medicamentoso é um medicamento que tem uma ação rápida, porém por curto período de tempo. Mas existem dois outros tipos de insônia também. E antes de falar deles, eu vou pedir a tua ajuda com a tua inscrição aqui no meu canal para ele aparecer para mais pessoas. Eu estou dedicando o meu tempo, o meu trabalho a você e eu gostaria de contar com a tua ajuda se inscrevendo em meu canal. Obrigado! O segundo tipo de insônia, aqui eu quero esmiuçar mais um pouco esse conceito, é a dificuldade de se manter dormindo. E como que acontece a dificuldade de se manter dormindo? É o que a gente chama de tempo de vigília, vigília é o período acordado, após o início do sono. Aí você fala, peraí, eu comecei a dormir? Que história é essa de tempo de vigília após o início do sono? Esse é o conceito que eu quero passar para você agora. Quando você está fazendo o exame de polisonografia, o exame para o estudo do sono, a partir do momento que você começou a dormir, o exame está contando. Mas imagine que com uma hora, duas horas, você se levantou para ir ao banheiro, voltou para a cama e não conseguiu mais dormir. Ficou lá uma hora acordada ou acordado. Essa hora que você ficou acordada ou acordado, vai contar como tempo de vigília, tempo acordado, após o início do sono. Agora clareou o conceito, não é? Então as pessoas que têm dificuldade de manter o sono, têm essa característica. Acorda no meio da noite, fica um período do tempo acordado ou acordada e depois volta a dormir. A consequência é que dorme menos horas do que precisa. E durante o dia vai sentir isso daí na forma de cansaço, na forma de fadiga, na forma de indisposição. Aliás, insônia, para ser considerada insônia, tem que ter sintomas diurnos. Não adianta só você dizer, ah, não dormi bem à noite. Sim, não dormiu bem à noite, mas durante o dia você está cansado? Não, estou super bem, estou disposto. Pode ser que você precise dormir menos horas e não seja um caso de insônia. Então insônia traz repercussão durante o dia. E essa insônia, ela é chamada também de insônia de manutenção. Mas você viu, não sei se você notou um detalhe, que eu tinha dito, no exame de polisonografia, você vai deitar, vai começar a dormir, acordou no meio da noite. Pois é, o que é que o exame de polisonografia pode te ajudar ou em que ele pode te ajudar para descobrir o que você tem de problema com o sono? Assista esse vídeo que está aparecendo aqui, que eu já fiz um vídeo só sobre o que o exame do sono, a polisonografia, pode ajudar você a descobrir sobre o seu sono. O terceiro tipo de insônia é o despertar precoce. O despertar precoce é aquele em que você vai dormir, começa a dormir logo, você se mantém dormindo durante a noite, mas você acorda ou você se acorda antes do horário que você desejava. Ou seja, você está dormindo menos do que você precisa porque você não consegue terminar o seu sono. Essa insônia é chamada também insônia terminal. Geralmente, os pacientes que têm depressão, não é que sejam só esses, mas os pacientes que têm depressão, eles têm REM precoce, ou seja, é uma fase de sono REM, é um tipo específico de sono que a polisonografia mostra, e isso tem naquele vídeo que eu falei para você, o que o exame de polisonografia mostra ao seu respeito, a respeito do seu sono. Então, ele tem um sono REM precoce, antes da hora esperada, e tem também despertar precoce. Ele acorda antes da hora, não volta a dormir e fica cansado. Para esse tipo de paciente, nós usamos geralmente medicamentos antidepressivos ou medicamentos indutores do sono que durem mais tempo, assim como aqueles que tinham insônia intermediária ou aquela dificuldade de se manter dormindo. Veja como é importante você conhecer os três tipos de insônia para você fazer o tratamento correto no que tange a medicamento. Não que só o medicamento seja a forma de se tratar insônia. Existe terapia, mudança de hábito. A terapia cognitiva comportamental é um exemplo feito por profissional habilitado. Mudanças de hábitos, dentre outros. Mas eu estou falando de tratamento medicamentoso nesse momento. Mas lembra que eu tinha dito para vocês? Eu tinha perguntado. Vocês acham que zumbido é uma causa de insônia? Por exemplo, apneia é uma causa de insônia. Quem tem ronco e apneia do sono, quando vai dormir, para de respirar. E ao parar de respirar, acorda para voltar a respirar. Porque entre dormir e respirar, a prioridade é respirar. Então eu sempre digo, se você está tomando remédio para dormir e não fez exame do sono, cuidado, você pode não estar dormindo por apneia do sono. E no seu caso, não é caso de tomar remédio, é caso de tratar apneia. E apneia tem tratamento específico. Mas zumbido pode causar insônia? Sim. Vários pacientes relatam que o zumbido pode causar insônia. Eu vou depois até dar uma olhada nos comentários, porque lá no começo do vídeo, eu pedi para você deixar aqui o seu comentário, se você achava que zumbido podia causar insônia ou não. Aí eu quero ver o que você comentou e a resposta agora, mostrando o gabarito da questão é esse. Pode causar insônia sim. Inclusive, o zumbido, em sua origem, ele é dito como um som que você ouve, mas que ele não é produzido externamente. E a fisiopatogenia, isso daí é a forma como a doença ocorre dentro do nosso organismo, como funciona a doença dentro do nosso organismo. De uma forma simplória, explicando, seria isso. Na fisiopatogenia do zumbido, há muitas vezes envolvimento do sistema nervoso central, principalmente a região responsável pelas emoções. Então, transtorno de ansiedade, pessoas mais nervosas, pessoas mais ansiosas, pessoas mais deprimidas, pessoas com problemas emocionais podem ter mais zumbidos. E quem tem zumbido, muitas vezes, quando está sob estresse, pode ter piora. E estresse, ansiedade, tudo isso pode levar à insônia. Veja como todo o nosso organismo funciona em conjunto. Mas se você quer saber mais causas de zumbido, dê uma olhada no comentário fixo que está aqui embaixo. Eu deixei para você um vídeo que fala só sobre causas de zumbido. Mas, se você tem medo de tomar remédio para dormir, porque eu estava falando de tratamento medicamentoso para insônia, eu vou te responder a seguinte pergunta. Remédio para dormir faz mal? E sabe como eu vou te responder? Na tela final que vai aparecer nesse vídeo. Clica nesse quadradinho que vai aparecer e você vai assistir ao vídeo. Remédio para dormir, remédio para insônia faz mal? O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço!